E aí galera, estamos aqui na Queda Livre, Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Eu sou o Boi, instrutor de salto duplo aqui da Queda Livre. Estamos aqui com a... E aí Alessandra, tudo jóia? Tudo isso. O que é essa roupa aí? Vai pra onde? Vamos jogar. Ai, 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 mostra a mão. Jesus, mas é paraquedas ou é pandeiro? De quem que foi essa ideia doida aí? Ah, do Luiz, óbvio. Cadê o Luiz? Chega aí. Ô Luiz, chega aí meu velho. Vem aparecer. Vai ser o outro. Vai ser o outro. Vai ser o primeiro. Vai, ó. Beleza. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Parabéns, lá do céu galera, paraquedas no chão Bem-vindo de volta para a terra Parabéns, essa mina mandou beijos demais Chega aí, vou trocando ideia Mas você recomenda passar essa aventura ou não? Sim, sério Não? Está louco Aí galera, quer fazer um salto animal? Vem para cada livro aqui com o boi, é nóis